Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes, espectadores e clientes do Unicompra. Neste momento eu me encontro aqui na rua Adolfo Pinto, Unicompra Unidade Centro. Aqui do meu lado direito está o Evandro, nosso gerente, que vai passar para os nossos ouvintes, espectadores e clientes do Unicompra as ofertas que você encontra nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia Evandro, repórter Juliana Neves, programa embalo total com Aline Canuto. Bom dia Juliana Neves, bom dia Palmeira FM, Robério, é isso aí Aline, as promoções continuam aqui no Unicompra do Centro. Hoje estamos com a promoção de macaxeira a partir de R$ 1,99, estou com a promoção de tomate, baixou, baixou, baixou mesmo, R$ 1,99 o quilo. Está muito barato, está mais barato que na feira né Evandro? Com certeza né, além de ter um produto de qualidade né, um produto selecionado. Você sabia Juliana, que esse produto para subir para a nossa loja, dentro da loja mesmo, ela sai do depósito, passa por três triagens, passa por três triagens, ele é inspecionado ainda aqui. Deixa eu ver, a primeira triagem é feita lá no depósito, na cidade que vem, a segunda dentro da nossa loja, que é o depósito e a terceira quando está dentro das gondolas aqui na vasca, para colocar o produto. Ele é todo selecionado para que você cliente leve para sua casa um produto bom de qualidade. Então por isso que o Unicompra é diferente, é diferente no atendimento, é diferente no preço e na qualidade do produto. A nossa preocupação é que você leve o produto para sua casa bons, coloque na sua mesa, produto de qualidade e a alimentação é fundamental né Juliana? Exatamente, quinta-feira, olha só, tomate é R$ 1,99, vem para o Unicompra, uma variedade você consegue encontrar aqui no Unicompra. Tem a padaria com pão fresquinho saindo a todo distante, você quer fazer aquele lanche, tem o cantinho do lanche lá na padaria também, ao lado da padaria. Ou seja, aqui no Unicompra, bem pertinho de você, tem tudo o que você precisa né Evandro? É isso aí, é a diversidade de produtos aí, de alimentos aí para você cliente, tanto na parte de bebida, como na parte de doce, da padaria né, tortas, bolos, salgados também com o menor preço da cidade. Então vem para cá, para o Unicompra do centro, vem fazer suas compras com o menor preço. E agora também nós estamos com a modalidade, sistema atacarejo, se você cliente pode observar aí, nas gondas tem os preços, tem o preço tipo 1 e o tipo 2. O 2 você leva a mais quantidade, você vai ter mais desconto ainda, então você cliente só tem que ganhar com isso aí. Então hoje, o atacarejo está bem pertinho de você, que é aqui no centro de Palmeiras dos Índios. Muito bem, Evandro, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no programa Embalo Total. Eu só tenho a agradecer a você, a Palmeiras FM, a Lênica Nuto, que faz parte desse programa aí, dessa âncora aí, faz com que a coisa aconteça dia a dia. E você também, Juliane, o repórter aí é dinâmico aí, o Roberto aí é... Nossa câmera. Câmera, né, está aí todos os dias aí com você aí, passando as informações aí, dando uma qualidade de imagem boa para o nosso cliente aí do Facebook, do YouTube, né. E todas as redes sociais aí, que estão presentes, escutando dia a dia, observando, olhando. Que o Unicom para venda e barato. Diretamente do Unicom para a unidade centro, para o programa de maior audiência do rádio Alagoano. Programa Embalo Total, com a Lênica Nuto, repórter Juliana Neves.